Boa tarde a todos e todas, e boas-vindas ao nosso curso de Estatística Aplicada à Biologia. Eu sou o Pavel, sou professor do Instituto de Biologia da UFMA, em Salvador, e, inclusive, eu já ministrei algumas vezes essas disciplinas de forma presencial. É a primeira vez que estou ministrando a Ladestácia, e a ideia é que esse curso fique disponível e possa ser feito por qualquer pessoa. Então, eu vou disponibilizar esses vídeos, eu vou também disponibilizar links para matérias adicionais, como leituras e outros vídeos, e vou propor alguns exercícios para vocês ao longo da disciplina. E existem várias formas de começar uma disciplina de Estatística Aplicada à Biologia. Inicialmente, eu começava falando de Estatística propriamente dita, Mas eu estava pensando e conversando com outras pessoas, e a gente não começa um estudo científico pela Estatística. E a gente não termina esse estudo pela Estatística. Estatística é uma parte essencial desses estudos, principalmente quando a gente trata de ciências probabilísticas. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas, antes de entender a Estatística que a gente usa, é importante entender como ciência é feita. O que é ciência? E o que diferencia ciência de outras culturas humanas? E, por exemplo, o que diferencia ciência de coisas como astrologia? Afinal, a astrologia também usa medidas precisas da posição dos aspas, etc. Então, o que diferencia a ciência dessas outras culturas? Então, o primeiro exercício que eu proponho é que você pause este vídeo. Agora, clique no botão de pausar. Pegue uma folha de papel e uma caneta e escreva nessa folha de papel o que você entende por ciência. Então, o que é pra você ciência? O que define um trabalho como um trabalho científico? E o que diferencia ciência de outras coisas? Então, agora que você já pausou o vídeo, se você não pausou o vídeo, pause o vídeo e faça esse exercício. Agora que você já pausou o vídeo, eu vou falar o que eu entendo disso. E é provável que as pessoas discordem, um pouco de algumas coisas eu vou falar. Afinal, não existe consenso sobre muitas coisas, inclusive nem dos cientistas. Eu acho que não existe um conceito muito, um consenso muito preciso sobre o que exatamente é ciência. Embora exista muito consenso sobre o que não é ciência. Mas, mesmo assim, pode haver discordâncias. Bom, a resposta óbvia pra essa pergunta é que o que caracteriza ciência é um método científico. Mas o que exatamente é um método científico? Ou melhor, existe um único método científico? Uma única forma de fazer ciência? Eu diria que não. Existem diferentes formas de fazer ciência. Algumas mais parecidas entre si, mas não existe uma única forma. Então, eu diria que existem métodos científicos no plural. E não um método científico no singular. Essa é uma discussão bem grande, assim, o que ciência... A área da filosofia e da ciência se debruça muito sobre isso. Então, eu não vou me aprofundar muito no assunto. É mais que dar uma visão introdutória geral. E, em linhas gerais, eu diria que nós podemos pensar em três formas de fazer ciência. A forma indutiva. A forma dedutiva, ou hipotético-dedutiva. E a forma abdutiva. Quando eu falo de abdução, eu não estou dizendo que você vai ser abduzido por uma alienígena e fazer pesquisa na nave espacial dele. Ou que ele faça pesquisa em cima de você, depois que a gente abduziu. A abdução é um terceiro método de verbo, ou de fazer ciência, de pensar em ciência. Que não está explorado assim, mas é um método importante. Então, o que que seriam esses três métodos? Uma forma de pensar é que, em ilusão, a gente parte de observações. Nós fazemos um grande conjunto de observações. E, a partir dessas observações, nós concluímos que tal coisa provavelmente é verdade. Por exemplo, eu posso andar por uma grande área e não encontrar nenhum unicórnio nesta área. Então, efetivamente, eu conclujo que não existem unicórnios nesta área. E aí, como muitas pessoas andam pelo mundo e não veem unicórnios, eu posso concluir que não existem unicórnios no mundo. Outro exemplo, digamos que eu trabalho com a ecologia do Cerrado. De fato, eu trabalho, de fato, com a ecologia do Cerrado. E, quando a gente anda pelo Cerrado, nós vemos muitas preamíneas invasoras, principalmente nas bordas. Nos limites é do Cerrado e outras coisas, por exemplo, escadas, pastagens, etc. Então, eu poderia fazer muitas observações de que existem espécies invasoras nas bordas do Cerrado. E, com isso, eu concluiria, indutivamente, de que essas espécies são favorecidas pelas bordas. E aí, minha conclusão seria de que o efeito de borda no Cerrado favorece a presença de espécies invasoras. Como eu poderia tratar isso de forma dedutiva, hipotética dedutiva? Eu parto do conhecimento que eu já tenho. Por exemplo, eu poderia saber que, nas bordas de uma plateia ambiente, incluindo o Cerrado, as condições apióticas, pode ser microclima, pode ser fertilidade do solo, etc., diferem das condições longe das bordas. E eu também sei que muitas espécies invasoras são favorecidas por esses ambientes modificados. Então, minha hipótese seria de que, levando em conta as características das bordas e também a história natural das espécies invasoras, que são, por exemplo, as criamines africanas, como o cabinho em gordura, o cabinho em braquiária, eu hipotetizo de que eu vou encontrar mais espécies invasoras nas bordas do Cerrado do que longe das bordas, por causa das condições ambientais que eu provavelmente encontraria nessas bordas do Cerrado. E uma abordagem adjudicativa para isso talvez seja de que eu encontro muitas gramíneas aplicadas na borda e não encontro elas longe da borda. E aí procuro uma explicação para isso. A explicação poderia ser de que as condições microclimáticas e condições do solo na borda são diferentes do interior e isso favorece as espécies invasoras. Então, basicamente, o método indutivo, eu parto de um conjunto de observações e eu concluo alguma coisa a partir desse conjunto de observações. Muitas vezes essa conclusão é probabilística, não é uma conclusão determinística. Ou seja, eu não vou afirmar com toda certeza de que em todas as bordas do Cerrado eu vou colocar espécies invasoras. Eu vou afirmar que provavelmente isso vai acontecer. É claro que a gente também pode pensar de forma determinística, mas em ciências biológicas o determinismo é uma coisa meio complicada. No caso do método hipotético indutivo, eu parto de uma hipótese que eu formulei com base em alguma teoria de que eu já tinha. Então, com base na teoria de que espécies invasoras são favorecidas por alterações ambientais, eu hipotetizo que eu vou ter mais espécies invasoras nas bordas do Cerrado que longe das bordas. E um método adutivo é basicamente você procurar uma explicação para aquilo que você observa. Então, eu faço uma observação e eu digo, como eu observei isso? Provavelmente essa outra coisa é verdade. Como eu encontrei muitas espécies invasoras na borda, é provável que as condições ambientais na borda sejam diferentes. Então, é algo mais ou menos assim. Qual método é melhor? Qual método a gente mais utiliza? Na verdade, eu diria que eles se complementam. Então, ciência não é feita utilizando um único método. A gente usa um conjunto de métodos. Claro que, muitas vezes, se nós temos uma hipótese prévia e nós fazemos um teste forte para testar essa hipótese, é melhor. Nós temos um resultado mais conclusivo. Mas, a gente precisa criar essa hipótese de alguma coisa. Como que nascem as hipóteses? A hipótese não surge do nada. Nós podemos criar uma hipótese a partir de observações que nós fizemos de forma emotiva. Nós podemos descobrir uma coisa surpreendente e encontrar uma explicação para isso. E aí, de depois, nós podemos testar essa explicação. E nós também podemos refutar uma hipótese e isso gera uma nova hipótese. E assim por diante. Então, eu diria que, na verdade, ciência utiliza esses três métodos. A gente utiliza a intuição quando você parte de observações para fazer conclusões gerais, generalizar a partir das observações feitas. O método hipotético-dedutivo, quando você parte de hipóteses e testa essas hipóteses. E o método abedutivo, quando você procura explicações para as coisas que foram observadas. Um grande expoente do método hipotético-dedutivo e um dos maiores filósofos de ciência de todos os tempos foi Karl Popper. E ele defendia fortemente o método hipotético-dedutivo. Um aspecto muito importante desse método é que normalmente a gente não confirma as nossas hipóteses. O que nós fazemos é tentar refutar elas. Então, se nossa hipótese passa por muitos testes e não foi refutada, então provavelmente essa hipótese é verdadeira. Então, o que nós buscamos é refutar a hipótese. As pessoas têm uma tendência a uma coisa chamada viés de confirmação, que quando nós damos mais valor a informações que confirmam aquilo que nós já acreditamos. E não é assim que a gente deve fazer ciência. Quando a gente faz ciência, se eu acredito que alguma coisa é verdade, idealmente eu devo tentar provar que essa coisa não é verdade. E se eu não consigo provar que ela não é verdade, pode ser que ela seja verdade. Ou pode ser que ela seja, pode ser que alguém no futuro mostre que ela não é verdade. E com isso nós vamos desenvolvendo as nossas teorias. Mas assim, claro que na prática não funciona exatamente assim, até porque dificilmente uma teoria é refutada por um único teste. Então, se eu faço um estudo e eu não encontro gramíneas invasoras numa bola de cerrado, isso não vai refutar necessariamente a teoria de que efeito de bola no cerrado favorece gramíneas invasoras. Ou se eu faço um estudo comparado ao conjunto de ilhas e eu descubro que ilhas menores têm mais espécies do que ilhas maiores, isso não vai refutar a relação especiária e nem a teoria de que eu já fiquei de ilhas. Mas vai possivelmente colocar um adendo a essas teorias falando de alguma condição especial que fez com que nesse cenário que eu trabalhei, o que eu observei foi diferente do que seria esperado. E isso, pensando na ecologia, isso faz muito sentido e na qualquer área da biologia, na verdade. Porque nós trabalhamos com problemas muito complexos e nós trabalhamos com problemas probabilísticos e então se uma coisa provavelmente é verdade, isso não quer dizer que ela sempre vai ser verdade. Em alguns casos, talvez não sejam. Então, estatística também nos ajuda a lidar com essas incertezas. Mas vou falar mais de estatística mais pra frente. E aí a gente entra naquilo que era dito pelo Thomas Kuhn, que era também filósofo da ciência e talvez ele estudasse mais como a ciência é feita de fato pelos cientistas. E ele dizia isso, tipo, teorias não só refutadas por simples destes, até mesmo porque a comunidade científica é uma certa relutância em refutar teorias bem estabelecidas. Tem uma coisa que Kuhn chama de paradigma, que é aquilo que grande parte da comunidade científica acredita que é verdade ou acredita que... Pois as teorias se grande parte da comunidade científica aceitam. Quando surge uma teoria conflitante, uma teoria alternativa, ela encontra uma certa resistência. Em alguns casos pode haver uma mudança de paradigma. em alguns casos, não necessariamente. E até mesmo porque essa teoria rival pode ser pior do que a teoria anterior ou posta errada. E muitas vezes o que acontece na verdade é que a teoria não é refutada, mas ela passa por mudanças, melhorias, ela recebe adições ou apêndices, enfim. E se torna uma teoria talvez mais geral, uma teoria que explica melhor o mundo. Então, na prática, muitas vezes, o método hipotético-dedutivo, embora a gente busque sempre fazê-lo, ou quase sempre fazê-lo, nem sempre a gente consegue fazê-lo na prática. E, no geral, eu diria que, então, os três métodos são válidos e são importantes. Em alguns momentos, nós precisamos de uma abordagem intuitiva. Por exemplo, nós não sabemos nada sobre o sistema. Nós precisamos coletar dados sobre aquele sistema. Para, a partir desses dados, fazer hipóteses. Senão, nós corremos o risco de criar hipóteses triviais que não sejam nada interessantes. Se não me engano, foi MacArthur que disse que, para um cientista, existe uma coisa pior do que estar errado. É ser trivial. Então, quando nós criamos nossas hipóteses, as hipóteses que nós vamos testar, é interessante que elas não sejam privais. Que nós, de fato, estaríamos testando hipóteses interessantes. E, talmente, que também tenha uma relevância social ou, enfim, tenha uma relevância para alguma coisa. O que seria uma hipótese trivial? Bom, eu posso hipotetizar que a composição de espécies de aves em duas áreas seja diferente. Isso é trivial, porque, bom, uma composição de espécies é diferente, mas... E daí, sabe? É uma hipótese... Na verdade, isso está mais uma hipótese estatística do que uma hipótese ecológica. O que seria uma hipótese interessante? Uma hipótese interessante seria de que, por exemplo, uma plantação de eucalipto cercada de pastagens tenha espécies de aves mais generalistas do que uma plantação de eucalipto cercada de floresta. Porque essa hipótese é baseada na história doutorada das espécies, é baseada em ideias sobre eucaliptos ou sobre ecologia de paisagens, enfim, é uma coisa mais interessante. Isso é uma hipótese trivial. E nós podemos pensar em hipóteses mais interessantes ainda. De que, sei lá, uma plantação de eucalipto cercada de pastagens tenha tais grupos funcionais e uma plantação de eucalipto cercada de floresta tenha ovos grupos funcionais. Isso são hipóteses interessantes. Agora, para a gente chegar nas hipóteses, nós precisamos ter conhecimento da história natural do grupo que nós estamos trabalhando, enfim. E para a gente ter adquirido este conhecimento, alguém deve ter boletado muitos dados. E talvez nós mesmos fizemos observações em campo que nos permitirem criar coisas. Então, no mínimo, a gente precisa, muitas vezes, um método intuitivo para criar nossas hipóteses. É claro que nossas hipóteses podem partir de primeiros princípios, de outras coisas. Não precisa, necessariamente, partir de observações. Elas podem também partir de modelos teóricos. Enfim, um modelo teórico que mostra que, a partir de tatos por cento de perda de habitat, as espécies começam a se extinguir muito mais rapidamente. É um modelo teórico, um modelo computacional, que gera uma previsão. E aí nós testamos, nessa previsão, essa hipótese com estudos em campo. Então, normalmente, não é uma hipótese trivial. É uma hipótese interessante, baseada em algum conhecimento breve, ou em algum modelo teórico, enfim, alguma coisa. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que os três métodos são importantes. Como já mencionei. E nós usamos os três métodos na ciência. Se a gente for olhar a história da ciência, também diferentes lugares de cientistas usaram diferentes métodos. Então, pelo menos, eu tenho a decisão mais pragmática. De que nós usamos um método que, na verdade, é mais adequado à nossa pergunta, ao nosso objetivo. E Popper, inclusive, dizia que ciência é um processo cíclico. Então, nós partimos do problema antigo, aí nós formamos teorias que tentam explicar esse problema. E nós tentamos eliminar essas teorias propostas. E aí, tendo feito essas tentativas de eliminação, e, normalmente, tendo eliminado algumas das teorias rivais, nós temos um novo problema. Então, problema antigo, formulação de teorias, eliminação dessas teorias, novo problema. Agora, isso é um ciclo. Ou seja, o novo problema se transforma no problema antigo para o qual nós formamos teorias e tentamos refutar essas teorias. E nós podemos começar de outras fases do ciclo. Nós podemos começar da eliminação. Nós não precisamos, necessariamente, começar do problema antigo. Talvez essas teorias alternativas já foram formuladas, e o que nós precisamos fazer é eliminá-las. É um ciclo. Então, no geral, eu diria que o importante dessa primeira aula é isso. Nós temos diferentes modelos. Então, o modelo intuitivo, no qual a gente parte de observações e cria generalizações a partir das nossas observações. O exemplo clássico é de que, se eu encontro 100 cisnes brancos, então eu concluo que todos os cisnes devem ser brancos. Mas aí, se eu encontro um cisne preto, é claro que eu refuto essa minha generalização. Isso aqui é mais complexo do que isso. A gente pensa mais probabilisticamente. Então, se eu encontro 100 cisnes brancos, é provável que boa parte dos cisnes seja brancos naquela área e naquele tempo. Aí, a questão de quanto a gente pode generalizar, né? Tipo, até onde o nosso estudo se generaliza? Qual que é o universo amostral do nosso estudo? Temos o método hipotético-deputivo, que normalmente, inclusive, é visto como um método favorecido. Eu, pessoalmente, acho que ele, de fato, gera conclusões mais fortes. Mas nós precisamos de um conhecimento prévio bom para criar hipóteses interessantes. Então, antes de começar o estudo, estude as teorias que existem sobre aquilo. Estude sobre a biologia da espécie que você está estudando. Enfim. Senão, você pode criar hipóteses triviais que... Você pode até responder elas. Você pode testar elas, mas não vai ser tão interessante assim. Então, é um método habitutivo que, quando nós observamos coisas e procuramos explicações para as coisas que nós observamos. Ou seja, se encontrei tal coisa, provavelmente, tal outra coisa é verdade. Isso se parece, lembra o método indutivo, sempre um pouco diferente. Porque nós não estamos simplesmente fazendo generalizações, mas também estamos procurando explicações para aquilo que a gente observa. É basicamente isso. Qual a importância da estatística para isso tudo? Bom, nós trabalhamos probabilisticamente. Ou seja, é diferente de uma ciência determinística como a física, por exemplo, em que se eu faço uma coisa, eu sei que exatamente vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pegar esse pipé aqui e eu soltar ele, eu sei que ele vai cair. Agora, se eu pegar esse pipé e soltar ele em cima de uma formiga, eu não sei exatamente como a formiga vai reagir. Então, para lidar com as questões probabilísticas, estatística é uma ferramenta muito importante. Como exercício final desta aula, eu proponho que você pense em alguma coisa que te estiga a alguma pergunta interessante que você gostaria de responder. E pense com base em explicar essa pergunta. E aí você pensa em como você poderia fazer um teste para testar essas hipóteses. Isso seria, então, uma primeira experiência de aplicar um método hipotético-dedutivo para pensar em uma pergunta e responder essa pergunta. Ou seja, então pense em uma pergunta que você gostaria de responder, algo que te instiga. Proponha hipóteses que expliquem isso com base no que você já sabe. E pense em formas de testar essas hipóteses. Se você quiser, coloque nos comentários do vídeo. Eu acho que isso pode ser um exercício bastante interessante. E até a próxima aula.